Olá pessoal, você alguma vez já viu alguma coisa surpreendente no céu, na terra ou até mesmo nos rios? Se não, não se preocupe, nós também nunca vimos. Apesar disso, sabemos muito bem que o mundo está cheio de segredos e mistérios que a natureza gosta de nos surpreender. É verdade que algumas dessas surpresas são estranhas e até inexplicáveis à primeira vista. Por isso, no vídeo de hoje, nós mostraremos 15 fenômenos naturais que você não vai acreditar que são reais. São eventos muito raros e misteriosos. Vamos lá! A Cachoeira Submersa Dá só uma olhada nessas imagens maravilhosas. Estas são as Ilhas Maurício. Elas estão localizadas no Oceano Índico e são consideradas uma das ilhas mais bonitas do mundo. Uma das principais atrações turísticas deste lugar paradisíaco é uma espécie de cachoeira debaixo d'água. Um verdadeiro espetáculo da natureza, não é mesmo? Mas se você realmente acreditou que isso é uma cachoeira submarina, você está prestes a ficar desapontado. Na verdade, isso não passa de uma ilusão. Apostamos que você deve estar curioso para saber como isso acontece, certo? As plataformas oceânicas nessa região têm alguns milhões de anos de idade, mas o relevo oceânico começou a mudar relativamente há pouco tempo. Assim, várias áreas com diferentes profundidades, que vão de oito até várias centenas de metros, estão localizadas próximas umas das outras. E por essa razão surgiu esse maravilhoso fenômeno da natureza. A propósito, só é possível vê-lo do céu. Mas se você é só um turista e não um astronauta, você terá que voar de helicóptero sobre o Oceano Índico para ver essa paisagem que parece de outro mundo. O Olho da África No Saara Ocidental, a 40 quilômetros da cidade de Oudani, se encontra uma estrutura geológica circular com anéis de quase 50 quilômetros de diâmetro. Este raro fenômeno natural tem muitos nomes. O Olho da Terra, o Olho do Saara, o Olho do Deserto. Mas o que ele realmente é? À primeira vista, pode parecer que esta estranha estrutura surgiu devido à queda de um meteorito na superfície terrestre há centenas de anos. No entanto, a verdade é outra. Umas rochas no formato de cúpula foram cortadas pouco a pouco devido à influência de fatores externos e acabaram formando esses anéis. O mais interessante é que esses círculos alternam camadas de rochas de várias origens e de milhões de anos de idade. Além disso, este misterioso fenômeno da natureza muda de cor de acordo com a hora do dia. Finalmente, algo místico você deve estar pensando. Infelizmente, não. As mudanças de cores deve-se apenas à variação de temperatura do ambiente. As rochas deslizantes. Esse incrível fenômeno que ocorre no Vale da Morte, nos Estados Unidos, vem sendo estudado por cientistas há muitas décadas. Eles tentam entender de todas as formas possíveis este mistério da natureza. Estes enormes pedregulhos se arrastam sozinhos pelo fundo do lago seco Racetrack Playa. Isso sem ninguém encostar neles. Eles se mexem completamente sozinhos. Dá para imaginar? Ninguém nunca viu como isso acontece, mas as rochas continuam se movimentando como se estivessem vivas. Às vezes, elas viram de lado e deixam um profundo rastro por vários metros e, às vezes, estas pedras inquietas desenham linhas complexas e incomuns, mudando a direção de seu movimento e fazendo saltos. A Lava Azul Agora vamos mostrar um fenômeno natural verdadeiramente deslumbrante. Um fluxo de lava azul saindo do vulcão Kawajan, na ilha de Java, na Indonésia. Este fenômeno é, sem dúvida, maravilhoso, mas é preciso ter muito cuidado se quiser vê-lo de perto. Dentro do vulcão, há um lago de enxofre, do qual os nativos da região extraem manualmente este produto químico. Eles fazem isso sem usar nenhum equipamento de proteção, o que é muito, muito perigoso. A região em si é muito prejudicial à saúde, pois o vulcão emite vapores que afetam o sistema respiratório. É bastante difícil ficar por ali por muito tempo sem uma máscara de gás. Mas, voltemos finalmente à misteriosa coloração da lava do vulcão. Devido às altas temperaturas, os gases de enxofre produzem chamas de cor azul brilhante, que podem alcançar até 5 metros de altura. Algumas partículas do gás, em chamas, se transformam em enxofre líquido e dão origem à misteriosa lava azul. As nuvens lenticulares A aparição destas nuvens no céu pode realmente impressionar algumas pessoas, já que esse fenômeno pode ser facilmente confundido com um OVNI. As pessoas que curtem coisas sobrenaturais podem até ficar chateadas, mas isso aqui são apenas nuvens lenticulares. Elas se formam nas cristas de ondas de ar ou entre camadas de ar. Não importa a força dos ventos, estas nuvens simplesmente não se movem. Isso se deve a um processo contínuo de condensação do vapor de água. Normalmente estas nuvens pairam a uma altitude de 2 a 15 quilômetros e o seu surgimento geralmente indica a aproximação de uma frente de ar. As árvores casulos A primeira coisa que pensamos ao olhar estas árvores é que elas fazem parte do cenário de algum filme de terror e chegamos até a ficar um pouco assustados. Agora imaginem milhares de árvores que parecem enormes casulos. Essa cena aconteceu no Paquistão, depois que uma grave inundação levou uma grande quantidade de aranhas para o alto das árvores. Para os insetos, essas plantas tornaram-se o único abrigo das enchentes. As enormes quantidades de teias feitas pelas aranhas nas árvores quase matou a folhagem por falta de luz. Mas, mesmo numa situação dessas, coisas boas acontecem. As aranhas acabaram com quase todos os mosquitos transmissores de malária da região. Os moradores locais ficaram assustados inicialmente, mas depois ficaram contentes. O Eucalipto de Arco-Íris Parece que algum vândalo decidiu se destacar dos demais e encher estas árvores com tinta. É preciso tomar alguma providência. Mas, peraí, estamos um pouco confusos. Na verdade, esta é uma árvore tropical incomum, cuja madeira tem propriedades únicas. Dependendo da estação do ano, da idade e da espessura da árvore, o tronco do Eucalipto pode ter fibras de diferentes tons. A casca jovem tem uma cor verde clara, mas escurece com o passar do tempo e fica de tons azuis, roxos, alaranjados e avermelhados. Antes da esfoliação, a casca fica de uma bonita cor marrom acastanhada. Quando as partes jovens e as mais antigas se alternam, elas formam uma maravilhosa estampa multicolorida. A árvore praticamente se transforma num arco-íris de verdade. A chuva de sangue Agora, mais um fenômeno assustador. No verão de 2001, os moradores do estado de Kerala, na Índia, foram testemunhas de uma estranha chuva vermelha. A água que caía do céu tinha cor de sangue. Além disso, as chuvas duraram meses e só pararam em setembro. A água sangrenta costumava cair por curtos períodos e deixava muitas manchas. O líquido sujo foi coletado em vários lugares da região, já que muitas pessoas tinham curiosidade em saber de onde vinha essa chuva de sangue. Mas as preocupações foram em vão. Os estudos mostraram que a cor em comum da chuva foi causada pela presença de fungos nas águas e de pólen dos troncos das árvores e dos telhados das casas. O Grande Buraco Azul Esta visão maravilhosa que pode ser observada a partir do céu é o Grande Buraco Azul, uma grande caverna subaquática com um diâmetro de 305 metros, localizada na América Central, perto de Belize. Do alto é possível ver um incrível funil perfeitamente circular, cuja profundidade atinge 120 metros. Achamos que às vezes a natureza cria coisas perfeitas, senão como é possível entender que este buraco é apenas uma falha? Ao observá-lo de lado, podemos ver uma incrível pintura de uma ilha circular rodeada de água de cor azul turquesa. Em seu interior vemos o funil de cor azul mais escura. É simplesmente fantástico. A Tempestade Eterna Na maior parte do planeta, raios e trovões são uma ocorrência rara, mas na Venezuela a coisa é um pouco diferente. Aqui a maioria dos dias vem acompanhados por esses fenômenos naturais. Os raios praticamente não param nunca. Esse fenômeno é conhecido como a Tempestade Venezuelana Ininterrupta de Catatumbo. Catatumbo Esses relâmpagos produzem mais de um milhão de volts de eletricidade por ano. Dá pra imaginar? Além disso, esse fenômeno é o maior produtor mundial de ozônio. Como você provavelmente sabe, os relâmpagos geralmente são acompanhados de fortes trovões. Mas nesse caso, isso não acontece. Aqui, o trovão é praticamente inaudível e o relâmpago simplesmente impressiona a todos com seu espantoso e incrível resplendor. Os Brinicles O que você vai ver agora é algo praticamente inimaginável. Quando esse fenômeno chamado Brinicle se forma, ele se parece a um cristal debaixo d'água. É muito bonito, não é mesmo? Ele se forma quando a água rica em sal flui do gelo marinho para o mar, o que cria uma incrível figura congelada. Como são necessárias temperaturas muito baixas para a formação dos Brinicles, esse fenômeno só pode ser visto nas frias águas oceânicas perto do polo sul ou do polo norte. Os Brinicles podem ser muito perigosos e destrutivos para a vida oceânica ao seu redor. Quando as estrelas do mar ou peixes ou algas entram em contato com o Brinicle, eles podem congelar ou se ferir gravemente. Este é um exemplo de que a beleza da natureza pode ser também muito destrutiva, pessoal. As geleiras que sangram Apesar dos vales da Antártida serem os lugares mais áridos do planeta, sob seu escudo de gelo encontra-se uma enorme rede de rios. No interior dos canyons, venta bastante e o clima é muito seco e frio. Parece que não existe absolutamente nenhuma forma de vida por ali. Mas as coisas não são bem assim. Na extremidade da geleira de Taylor, vivem umas bactérias que formam as chamadas cachoeiras de sangue. Esta cor avermelhada anima as paisagens tediosas de gelo branco e rochas amarronzadas. Você deve estar se perguntando o que são essas cachoeiras sangrentas e de onde elas vêm. As águas desta geleira antártica têm esta cor tão incomum simplesmente por causa da oxidação do óxido de ferro na água salgada. A bioluminescência Este fenômeno é um dos espetáculos mais incríveis do nosso planeta, sem sombra de dúvidas. Temos certeza que você adoraria tirar umas fotos, não é mesmo? Este fenômeno ocorre devido à combinação de luz emitida por organismos vivos e o oxigênio atmosférico. Do lado de fora, parece que as ondas oceânicas estão brilhando. Parece que um holofote gigante ilumina a água na escuridão. É claro que é melhor observar a bioluminescência durante a noite, pois no escuro o brilho sob a superfície da água é mais visível e o efeito final é muito mais legal. O encontro dos mares Este fenômeno oceânico é o causador de diversas discussões. Nessas imagens, você pode ver o encontro de dois mares, o Báltico e o Mar do Norte. O mais curioso é que eles não se misturam. Parece que alguma coisa os impede de se misturar um com o outro. Na realidade, tudo isso se deve às diferentes densidades de água de cada mar, que faz com que os dois corpos d'água permaneçam cada um do seu lado da fronteira. Assim como todos os outros, este fenômeno pode ser explicado pela ciência. Mas mesmo assim ele parece ser uma espécie de milagre do nosso planeta. Você alguma vez já viu algo desse tipo? Ou até mesmo algo mais interessante? Conte pra gente nos comentários. E não esqueça de deixar o seu like. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas a alta tecnologia no Tech Zone. Inscreva-se, você não vai se arrepender. O link está na tela e na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais. E voltaremos o mais rápido possível.